A CIDADE NO BRASIL Seleciona a tua arma e depois usa o stick ou os botões direcionais para selecionar a janela em que ela deve entrar. Quando as duas janelas estiverem cheias, premindo L1 mais quadrado, trocas de arma sem precisares de ir ao inventário. Certeza que a matança vai ficar mais divertida! A CIDADE NO BRASIL Mesmo bicudo! Tem uma quantidade de força limitada, por isso poupa-o! Ou serás tu quem vai sofrer as consequências! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, você matou um... Sem bocadinhos onze, Dan! Deixa-me recordar-te alguns dos pontos fundamentais para o combate. Prime triângulo para te baixares. Se premires triângulo enquanto corres, fazes uma corrida rápida. Combina isto com um salto para um super salto! Ora, tenta! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL de beloved service. Que tragico! Que dor de etc... CIDADE NO BRASIL Bem, Daniel, foi divertido, mas... agora estou com medo que o jogo está terminado e é hora de você morrer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Devias paredes assim? Com o ar de que podes trepar por elas, provavelmente podes Usas para atingires novas zonas Ah, ah, bem-vindo isso ali, afinal, se não conseguiste encontrar Forteski, prazer em conhecê-lo Imagino que esteja um pouco alerta do que se passa, exatamente Bem, permita-me que me apresente Sou o professor Adelton Gift Mago, inventor e mestre do oculto ao seu espírito Poderá perguntar o que faz, uma vez mais, aqui neste mundo Pois parece que alguém ditou a mão ao ontário livre Bem, pessoas como eu andam há séculos em busca desse livro Estou ouvindo essas páginas Bem, o caso é que no ano passado algumas páginas do livro foram encontradas E o resultado é este, caos total Bem, primeiro temos de avaliar a extensão dos danos, não acham? Eu próprio estou aprisionado aqui neste buraco horrível Sem qualquer poder A prioridade é pôr isto tudo em forma razoável De modo a iniciar uma pequena guerra de guerrilha O Winston falou que tem a recolher magia Falou? Ah, ainda bem Pois então, toca a andar Silenciona para onde queres ir neste projetor aqui E sempre que recolheres o cálice Eu poderei recompensar-te com uma arma nova Podes vir buscá-la aqui Fortescue, muito bem, meu amigo Tu contrariaste o Nelthorn O Winston falou que não sei o que era de agora Ora, aí está uma boa notícia Se ele não tem todas as páginas do livro dos feitiços Então não tem o trono total das almas penadas Se chegarmos a ela antes dele Podemos ter muito potes de vencer Mas não há tempo para conversas Se estás pronto, vamos a isto É verdade que o grande zarolho veio para nos salvar? Este patife manhoso é o Spiv Ele fornece-te quase tudo o que tu possas precisar Desde que pagues Prime, ação para o selecionar Ser Daniel Fortescue Uma vez mais retornado que os mortos O grande herói de Galomir Reduzida uma relíquia com ele Nas traseiras de um velho museu Pois, as coisas mudaram enquanto estiveste fora É um mundo novo, mas com os velhos problemas Portanto, trata de arranjar uma arma E prepara-te para lutar Oh, e quando vires o meu rastro luminoso Coloca-te na luz e prime Ação, para me convocares Tu tens de impedir os humanos De se transformarem em abóboras Se eles ficarem infetados Usa o antídoto Antes que seja tarde demais Não sei ao certo Quantos é que nos podemos dar ao luxo de perder Roubar a pedra do tempo Não te fará muito popular Entre os Molox Despacha-te de regressar à máquina do tempo E vai salvar a Kia Toma esta arma Garanto-te que é melhor do que parece Bem feito, Winston Veo que, no final, lhe has encontrado Fortescue Encantado Imagino que não estás muito ao tanto De o que, na verdade, está acontecendo Ah, ah Bom, permíteme que me presente Profesor Hamitol Kilt Mago, inventor e maestro Del oculto a tu servicio Si te perguntas Que haces de todo o recorrer A Tierra Parece que alguien Ha encontrado O legendario libro De hechizos de Zar Zarok Oh, no Bueno, la gente Como ya hemos buscado ese libro El poder El poder El poder Bueno El año pasado Aparecieron ciertos pasajes Del libro Y este es el resultado El caos Primero hay que saber El alcance De los daños Yo estoy prisionero En este antro Horrible Sin poder alguno Lo principal Es hacer que este sitio Resulta adecuado Para iniciar Una pequeña guerra De guerrillas Llamar ¿Dónde lo de reunir magia? ¿Sí? Bien, bien, bien Espérate, entonces Elige donde quieres ir En este proyector de aquí Si reúnes magia suficiente Puedes recompensarte Con una nueva arma La podrás recoger aquí ¡Portesto! Bien hecho Has encontrado Los planes de Palethorn Winston Me ha hablado De su diabólico plan Y es nuestra primera Buena noticia Si no tiene Todas las páginas Del libro de hechizos No tiene control total Sobre los muertos vivientes Y si llegamos a ellos Antes que él Podríamos tener Oportunidad de derrotarle Lo siento No hay tiempo Para echarlas Si estás listo Ponte en marcha Es cierto Que el gran cíclope Ha venido a salvarnos Ser Daniel Fortescue Surgido nuevamente De entre los muertos El gran héroe de Galoumer Reducido a una polvorienta Reliquia De un viejo museo Bueno Las cosas han cambiado Desde que no estás Es un mundo nuevo Pero con el viejo problema De siempre Así que consigue una arma Y prepárate para una pelea Ah Y si ves mi rastro espectral Entra en su luz Y pulsa acción Para llamarme Debes impedir Que los humanos Se conviertan En calabazos Si se intentan Utilizar el héroe Ponte desde que sea tarde No sé cuántos Podemos permitirnos perder Tomar tu piedra del tiempo No te hará muy popular Entre los muertos Vuelve corriendo A la máquina del tiempo E intenta salvar A Kirin Coge esta Es mejor que lo que parece Te va a servir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A cada nível encontrarás um cálice que se enche com as almas desvencidos Despacha inimigos suficientes para o recolheres O professor pediu-me para melhorar o teu armamento